Fala galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal, o canal do Zé da Física. Hoje eu vou tirar para vocês uma dúvida de muitos estudantes que estudam Física, seja no ensino médio, seja no ensino superior. Como faz para converter de metros por segundo para quilômetros por hora ou quilômetros por hora para metros por segundo? Na Física, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de velocidade é o metros por segundo. Só que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aqui no Brasil, é mais comum a gente utilizar a unidade de medida para velocidade em quilômetros por hora. E como fazer para associar uma coisa com outra, para lembrar se essa velocidade é grande ou pequena, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Primeiro, velocidade é definida, velocidade média pelo menos, deslocamento sobre tempo. Então, a unidade de medida de velocidade é tudo que for distância dividido por tudo que for tempo. Por isso, metros dividido por segundo ou quilômetro dividido por hora. Mas um quilômetro por hora equivale a quantos metros por segundo? Bom, para fazer isso a gente vai ter que utilizar a relação entre as grandezas quilômetro e metro e hora e segundos. Primeiro, nós vamos lembrar aqui, essa unidade de medida aqui, quilômetros por hora, na verdade, ela é quilômetros dividido por hora. Então, fica assim, um quilômetro dividido por uma hora. É a mesma coisa. Só que um quilômetro são mil metros. Se você tem dificuldade, você pede ajuda ao seu professor. Quando a gente aqui, nós temos uma reta com as grandezas, as principais pelo menos, a cada vez que a gente movimenta para a direita, aqui nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A gente multiplica por 10. Então, um quilômetro são 10 hectômetros, multiplica por 10 novamente. 10 hectômetros são 100 decâmetros, 100 decâmetros são mil metros. Então, um quilômetro são mil metros. Vocês estão ouvindo o Olavo aí no fundo, que ele está jogando com a mamãe dele. E uma hora? Como que uma hora relaciona-se com segundos, tá? A hora relaciona-se com segundos, com o padrão 60, que uma hora é igual a 60 minutos. Eu vou fazer análogo aqui, só que ao invés de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 60. E um minuto são 60 segundos. Então, uma hora são 60 minutos, cada minuto é 60 segundos. Isso traz para mim que uma hora é igual a 60 vezes 60 segundos. Isso aqui é igual a 3.600 segundos. Ou seja, uma hora são 3.600 segundos. Eu não vou fazer essa conta, porque vai dar uma dízima periódica. Mas eu posso simplificar um, dois, zeros aqui com um, dois, zeros aqui. Se você fizer a conta ao contrário, 36 dividido por 10, que é a mesma coisa de pegar esse 10 e dividir por 10, esse 10 e dividir por 36, nós vamos chegar nessa relação. Então, um dividido por 3,6 metros por segundo. O que isso equivale para mim? Equivale que um quilômetro por hora é igual a um dividido por 3,6 metros por segundo. Se eu multiplico cruzado, aqui o 3,6 multiplica o quilômetro por hora, eu vou ter que 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. E essa aqui é a relação, 1 metro por segundo é 3,6 quilômetros por hora. Se eu quiser converter as unidades de metros por segundo para... Eu vou fazer de azul para não confundir aqui com o vermelho aqui de cima. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6 e o contrário, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E aí é só você utilizar essa relação de recorrência em qualquer exercício que você for realizar. Ou multiplicando por 3,6 ou dividindo por 3,6, tá? 10 metros por segundo, 36 quilômetros por hora. 20 metros por segundo, 72 quilômetros por hora. E assim sucessivamente. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você de alguma forma, eu peço que você conheça outros vídeos do canal. E caso tenha gostado dos outros vídeos, eu peço que você inscreva-se no canal, compartilhe, dê like, comente se tiver ficado alguma dúvida. Beleza? Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho